Só que as pessoas não acreditam, ainda não me chamam de picareta, muita, muita galera aí que eu sei, eu tô quietinho, eu não falo nada, pessoal. Eu só vou mostrar resultado. A minha resposta vai ser o resultado dos meus mentorados. Aí muita gente que falou, que me chamou até de picareta, que eu sei aí, que me chamou que, não, porque isso aí o cara não dá pra confiar, não é bem assim, não paga alto não, RPM é baixo, não é assim que funciona. Vai morder a língua. Eu tô quietinho, eu não tô falando nada. Vai morder a língua porque eu vou começar a botar entrevista aqui com os mentorados, eu vou mostrar. Inclusive os meus canais, quem vai ter acesso é só mentorado, pessoal. Não sou obrigado a mostrar meus canais da Axe aqui pra todo mundo, porque as pessoas, infelizmente, entendeu? Elas fazem um mau trabalho e eu não quero isso, entendeu? O meu compromisso é com os meus alunos, é com os meus mentorados, tá? Porque depois fica todo mundo copiando aqui, estragando o mercado de trabalho aqui de canal Dark em vários países. Então não é assim, não vou sair mostrando de graça meus canais Dark pra todo mundo, tá? Vai ser pessoas selecionadas que querem realmente, de fato, fazer um bom trabalho e não prejudicar os colegas aqui de trabalho. A pessoa precisa monetizar pra ela acreditar que realmente o que eu tô falando aqui é verdade. É o valor mais alto que tá ali no social, pelo menos dos canais Darks que eu mostro. Agora, se o amigo e amiga, né, tá vendo outros canais aqui de outras pessoas que ensinam as pessoas a viver de canal Dark mostrando, tá? Canais do Brasil, aí sim é o valor menor. Porque aí o RPM é lá embaixo, é centavos. Aí eu concordo. Realmente, aí eu até vou chamar o camarada de picareta. Como é que o cara tá mostrando o RPM, né, de um canal Dark do Brasil, né? Por exemplo, um canal do Reddit aqui do Brasil com valor mais alto ali no social. É lógico. O cara tá recebendo os centavos, 80 centavos, 90 centavos a cada mil visualizações. Tá todo mundo entrando na fila aqui no Brasil. E olha só, meus queridos, ele mandou o print de um dos canais Darks dele monetizado, inclusive, né? Tá aparecendo ali a minha conversa com ele ali no WhatsApp, tá? Olha só. Ele perguntou se era normal isso, entendeu? Esse RPM tão alto pra ele, entendeu, pessoal? Porque ele sabe que ele tava vindo numa média ali de 4... E olha só que os RPMs do Rogério é bem alto, entendeu? Nos canais Darks dele, entendeu? O RPM é acima de 4, 5 dólares. Mas esse aí, como ele fez a pesquisa de mercado mais avançada ali pra pegar um bom país com o RPM alto e o PIB alto, que eu já expliquei pros amigos como é que funciona isso. Olha aí, pessoal. Vou dar aí o... Ele mandou o print, vou dar o zoom pros amigos verem aí, tá? Mais de 12 dólares de RPM inicial. Monetizou já com início. No início ali, já 12 dólares de RPM. Significa que, a partir de agora, conforme vai aumentando o engajamento, vai passando a semana, só vai aumentando, passando aí dos 20 dólares. E outra coisa, vai ter vídeos que, com certeza, o YouTube vai estar pagando mais de 20 dólares de anunciante ali nos vídeos, entendeu? De anúncios nos vídeos. Então, o YouTube, ele faz a média depois dos RPMs por vídeo. O mínimo que ele vai receber nesse canal inicial já é mais de 12 dólares, pessoal. Impressionante. Vocês estão vendo aí? E olha só, meus queridos, o que eu vou fazer pra quem não assistiu o vídeo de sábado, pessoal. Olha só esse aviso rápido que eu vou passar pros amigos aqui, tá? Esse mês, tá? De março, daqui duas semanas, eu já vou começar a fazer as entrevistas com os mentorados que já estão vivendo muito rápido de Canal Dark. Eu vou passar o mês de abril, praticamente, e o mês de maio me dedicando, me dedicando pras entrevistas com os mentorados, tá, pessoal? Eu preciso fazer isso, tá? Então, essa semana, olha só o que eu vou fazer pra quem não assistiu o vídeo de sábado. Eu vou dar oportunidade pra mais alguns amigos, entendeu, que querem viver rápido de Canal Dark agora, pra poder fazer a mentoria comigo presencial online por videochamada. E eu vou fazer um preço mais especial pros últimos agora, que forem fechar comigo agora essa semana, tá, pessoal? Porque eu realmente, eu vou encerrar, talvez, só no máximo, até amanhã, eu vou estar respondendo todo mundo aqui, porque eu vou me dedicar agora, fielmente, pras entrevistas com os mentorados, tá? E com certeza, se o amigo e amiga fizer o que eu vou estar te passando durante a mentoria, eu vou fazer a entrevista contigo. E é um compromisso meu, pessoal, de todos os meus mentorados, viver de Canal Dark. Eu vou te pegar pela mão, meu querido, eu vou te pegar pelo braço e eu vou te mostrar passo a passo tudo o que tu precisa fazer até tu viver de Canal Dark. Porque o sucesso de vocês agora em 2024 vai ser o meu sucesso. E a gente vai pro topo junto. E eu quero fazer o maior número de entrevistas que nenhum outro Canal Dark fez aqui, tá, em 2024, em 2023, de entrevistados, de mentorados, tá? Eu quero bater o recorde de entrevista agora. Então vai vir muito mentorado aí com RPM acima de 10, igual o Rogério aí, acima de 10 dólares, 20 dólares de RPM. E eu vou mostrar pros amigos aqui e vou provar. Transcrição e Legendas Pedro Negri